Bom pessoal, nesse vídeo de Bloxfruits eu simplesmente decido trollar alguns jogadores Isso com um suposto bug de duas raças V4 ao mesmo tempo Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e eu espero que vocês gostem Não se esqueça de se você for novo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo E se já é inscrito, deixa o likezão Galera, tô começando aqui mais um videozão de Bloxfruits pra vocês E gente, eu tô começando esse vídeo, vai ser aqui ó, 6 horas da manhã mano 6 horas da manhã, o que eu tô fazendo gravando vídeo cara Enfim galera, muita pessoa agora provavelmente deve estar dormindo ou algumas pessoas até acordando Mas eu tô aqui no Bloxfruits, inclusive vocês repararam galera a diferença aqui Estou com a Cyborg V4 Depois de muito tempo né pessoal Inclusive, vamos tá girando uma fruta aleatória aqui Vamos ver o que a gente ganha Mano Galera, juro pra vocês velho Olha só isso daqui Consegui uma fruta lendária gente Uma fruta que eu nem tenho tanto Deixa eu ver aqui, na verdade Spider eu tenho 39 frutas aqui gente E essa daqui vai ser a fruta 40 né Então deixa eu tá aguardando aqui obviamente pessoal E vocês devem tá perguntando né Ué, por que sua asa tá travada, bugada Então pessoal, também queria saber Vou inclusive mudar aqui de raça aqui né Vamos ver o que a gente ganha Ah beleza, uma Shark E... Oh galera, é uma Shark e uma Cyborg Que que tá acontecendo aqui Como assim você tá com uma Shark e uma Cyborg meu amigo Galera, simplesmente Essa vai ser a trollagem do vídeo de hoje Pode ser que até depois você tenha sacado Que isso daqui é um item que eu fiz no Roblox Exatamente pessoal, tem disponível agora pra vocês A asa da Cyborg pra você tá comprando no catálogo do Roblox Eu vou deixar o link pra vocês E quem quiser me ajudar Não precisa nem comprar mano Só deixar esse favorito aqui tá Que basicamente é Estrela Isso já me ajuda demais E pessoal, bora tá trollando com isso daqui Porque já vi ali pessoa meio que olhando Ué, como assim mano Você tá com uma Cyborg e tá com uma Shark V4? Você tá com duas raças ao mesmo tempo? E galera, de frente assim ó Engana demais mano Pode falar Inclusive tem a versão aqui roxa também né Eu vou deixar aqui na versão azul Que basicamente é a versão sem transformar né pessoal Mas vocês sabem que quando transforma lá na V4 da Cyborg Ela fica roxa E eu postei a versão roxa também pra vocês Eu vou deixar no comentário fixado Certinho Olha só a versão roxa galera Que bonito nessa área aqui ó Que até brilha Cara tá muito linda mano Ficou muito, muito, muito linda Eu acho que eu vou até ousar por um tempo aqui mesmo gente No meu avatar Porque realmente galera Tá muito da hora Mas eu vou usar a azul né Porque a azul é sem transformação Tá pessoal Então como a gente não vai tá com todos aqueles efeitos Quando a gente transforma na V4 da Cyborg Eu vou usar aqui a azul mesmo Pra tá trollando a galera A gente pode trollar em qualquer Cia galera Eu acho que eu vou começar aqui Indo pro segundo Cia E vamos dar uma olhada na reação do pessoal E vamos entrar aqui né Nos servidores públicos pessoal Que não tá aparecendo nenhum agora Calma aí Que eu já vou resolver isso E tá galera Vamos entrar aqui nos piratas E já vamos vir aqui no café Nossa esse café aqui tá vazio cara Inclusive Deixa eu dar uma arrumada numa coisa aqui Se a gente quiser ir PVP né Eu vou colocar aqui isso aqui Beleza Bem de boa Vou tá colocando aqui a minha Soul Gitter também Tá pessoal ó Coloquei E beleza Os status eu vou ter que mudar Que eu tava com ponto em gun Pra gente fazer o último vídeo aí Que saiu no canal né Vamos colocar aqui ó Mili, defesa e espada Pronto Perfeito Agora vamos procurar servidor né Será que tem gente aqui pessoal Eita tem gente aqui sim Vamos ali Vamos ali Falar com eles Ah inclusive Deixa eu colocar meu pilote realmente Pra eu ficar um pouco mais rápido né Que a sharkzinha não deixa a gente tão rápido assim Eles tão tirando PVP é É eles tão tirando PVP galera 1v1 Vamos vir aqui ó E vamos começar um duelo Ah o cara saiu véi O cara saiu Oh Ele tá mandando GG ali É maninho Você tá Você tá recusando meu duelo rapaz Vocês tão recusando meu duelo Olha deve tá Oxi Ah mano Esse cara tá sério isso véi É sério amigão Então toma já Também tá E esse aqui As ideias desse aqui Tá é isso galera Basicamente Os caras não tinham level pra dar bounty né Mas os caras viram me atacar aqui Eu vim de boa Vim na paz Dei só um cliquezinho ali Só pra dar uma assustada Mas vocês viram que Ó As ideias rapaz Vai usar ataque mesmo Vamos ver se eles vêm de novo Tá com PVP ativo Não tá com PVP ativo Beleza Ah inclusive galera Agora que eu vi que eu tô com sharkman karatê mano Nossa Eu não vou conseguir PVP direito com sharkman karatê não galera Vou ter que voltar aqui pro terceiro CIA rapidinho Inclusive Ó quem tá online aqui galera Eu FBR encontrei tá Encontrei ele Será que ele tá aqui na mansão Vamos ver o que ele tá fazendo Oxe não esperava não galera Encontrar o FBR aqui Ele tá no PVP Ele tá no PVP ó Ai Vou atrapalhar o PVP dele não Vamos ver o que ele tá fazendo gente Ele deve tá gravando agora ó PVP Olha lá Será que ele vai ganhar galera Será que ele vai perder Isso aqui deve ser spoiler do vídeo dele né Ó Ganhou GG Agora ganhou Congelou o cara ó Já era Já era Finalizou Ó vamos falar com ele aqui ó Nossa Pior que a ciborgue é bonita né Peguei a ciborgue Falei pra ele ó Peguei a ciborgue Vamos ver se responde Acordada essas horas Plínio Eu consegui a ciborgue agora E fiquei ansioso Eu consegui a ciborgue agora E fiquei ansioso Ele falou Ciborgue Ele mandou um oxi Ciborgue shark Tá bugado né Falei Tá bugado né Ó galera Ih tá caindo Ih tá caindo Ele percebeu só agora gente Que é a ciborgue diferente Olha lá Mas deu pra enganar hein galera Deu pra enganar Tá dando pra enganar Tá dando Vou mandar pra ele Tá dando pra enganar Vamos ver o que ele fala aqui galera Ele mandou um tá demais Aí eu mandei aqui ó Um GG Então galera Realmente Tá dando pra enganar Ele a primeira reação ali Ele viu Oxi Ciborgue shark Só depois que ele foi olhar bem E percebeu Que a ciborgue não tá mexendo né Não tá igualzinha Tipo literalmente Aí ele deve ter reparado Tá pessoal Então Deu pra trollar Com certeza tá E vamos pro próximo servidor aqui né Que aqui agora já descobriram a gente E tá galera Entrei aqui em um outro servidor Vamos dar uma olhada nisso aqui O cara tá pulando Pro lado Pro outro Pra cima Pra baixo O que ele tá falando Será galera Tá fazendo Um negócio de raid Ó vamos ver Vamos ver se o pessoal tá fazendo raid Nesse servidor Oxi Fui no teleporte aqui Voltei pra mansão Ah agora foi galera Beleza Ó o maninho ali Nível máximo Vamos PVP com ele Eita galera Vem Toma E já toma E já toma Eita eu tô com o shark man karatê né Agora que eu lembrei que eu vim pro terceiro Se é por causa disso Tá galera O cara tá correndo aqui Não tô conseguindo acertar Ah aí acertei um ataque Beleza Cara eu não sei usar a shark Tá galera Nem lembro direito O que que o ataque dela faz Deixa eu usar isso aqui agora ó Tá beleza Tomar cuidado Que tem dog aqui né Nossa uma confusão rapaz Ó toma Beleza Isso aqui foi ruim Não queria ter tomado Ok Ele inclusive tá com a shark man karatê Tomou um ataque ali Beleza De bobo Deixa eu ver se eu finalizo aquele de graça Não finalizei galera Calma aí Toma Beleza Finalizei Ganhei um bout grátis aqui Beleza Isso aqui foi bom hein Isso aqui foi bom gente Vamos atrás daquele cara ali Vamos atrás daquele cara Opa Vamos ver Se a gente consegue finalizar né Porque a gente quer finalizar esse cara aqui Ó Toma o Z Beleza foi Toma essa Corre não amigão Corre não Vai ficar ruim pra você Vai ficar ruim pra você hein Toma Não não foi galera Calma Toma Não foi também Pera A gente tem que acertar véi Aí beleza Calma Gente Ele tá com pouca vida Pouca vida demais Ó Tomou dano Vai tomar mais essa Não tomou Calma galera Calma na água Eu tenho vantagem hein Na água eu tenho vantagem hein Beleza usou ataque Boa Parou pra usar ataque Foi bom Isso aqui foi bom Ó Galera Vamos nele Toma Toma mais essa Toma mais essa Beleza GG galera Conseguimos aqui ó 10.347 de bounty A ideia desse vídeo nem era formar bounty Mas a gente tá acabando farmando aqui E agora deixa eu vir fazer o que eu vim fazer na verdade né Que era o que galera Simplesmente ir pegar o God Human tá gente Eu vim literalmente pro terceiro dia só pra fazer isso Só que acabou tendo outras coisas pra fazer né Por isso que a gente deu essa parada E a gente ainda farmou um baltezinho de graça Tem um maninho ali vindo pra cima hein gente Será que ele vai vir? Quer eliminar a gente? Tá vamos vir pra cá rapidão Vem pra cá beleza Fala com esse NPC Vamos pegar nossa God Human Foi Volta pra mansão E beleza Deixa eu ver quanto que esse maninho tem aqui de bounty ó 2.600.000 Será que ele vai querer ir pro VP? Vamos ver aqui ó Ó Vamos mostrar aqui que a gente tá com o Cyborg e Shark Yo I have Cyborg and Shark Shark Vamos ver se ele entende aqui ó galera Que eu falei Eu tenho Cyborg e tenho Shark Ele falou um sim Ele não duvidou não galera Ele realmente não duvidou Ele só mandou um sim Vamos ver se o maninho ali vai pro VP galera Ele é o que? Quantos milhões de bounty será que ele tem? Nem sei mano Nem faço a mínima ideia Tá Enfim Ele usou aqui a Portal Já vem aqui pra cima Vamos ver se ele vai querer ir pro VP né Ó Tá Tamo conhecendo a movimentação dele Eu não vi com o que que ele tá galera Então isso é um problema tá Eu não vi com o que que ele tá Tá ligado? Tá beleza Acertei isso aqui Não tomou isso? Ah gente Não acredito que ele não tomou isso véi Tá beleza Vamos vir aqui ó Usar o V aqui Que por mais que eu sei que não é tão legal ficar usando o V Ele tá de Portal E eu sei que se ele tiver oportunidade Ele vai usar né Então eu já tô aqui ó Bem que não querendo entendeu Achar ruim isso daí Caso aconteça Que agora eu não tenho nem direito de achar ruim Porque eu usei entendeu Tá consegui usar a Shark aqui no combo dele praticamente inteiro Então foi muito bom Cadê ele de volta aqui ó Beleza E toma essa Não acertei Foi ruim Não tomou isso também Vamos ver se ele vem pra cima Não veio pra cima agora Tá galera Ele tá jogando calmo Tá jogando bem bem calmo Só que eu não tô querendo dar espaço pra ele não Entendeu? Não tô querendo dar espaço pra ele galera Ó ele vai vir hein Ah foi pra cima Tá Se for pra cima mano Eu vou usar isso aqui ó Toma Tomou 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 Beleza Tomou também Usou o Z Pra somar um dano Ok Consegui somar o dano do Z ali galera Então isso foi bom hein Isso aqui foi bom hein Tá beleza Ele usou o negócio dele Eu falei pra vocês galera Que ele ia usar o V da porta né Eu ainda avisei mano Então assim A gente já sabia disso tá ligado A gente já sabia disso Tomei o ataque aqui Eu não era pra tomar tanto Beleza Tá Isso aqui foi meio ruim Essa trade Mas tem problema Eu tô com bastante vida ainda Vou ter minha Shark logo logo Vamos ver É ali que tem que jogar agora mano Tô com pouquinha vida O cara não tá querendo vir Ó Me beitou Beleza Tô fingindo que eu tô correndo aqui ó galera Que agora eu ativo a Shark Beleza Não acertou Ok Conseguimos sair Tá Vem um Kitsune aqui Tomara que ele não atrapalhe nosso PVP né Tá Ah mano O cara me confundiu aqui à toa galera Não era esse cara Ah mano Eu não sei agora o que que tá acontecendo Mas um cara se intrometeu aqui no PVP Ah véi Deixa eu eliminar esse cara aqui então Ó Ó aí Consegui eliminar Beleza Consegui Boa 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 Eliminei aqui Nossa virou bagunça Virou bagunça total galera Então eu vou ativar V4 Porque já virou bagunça né Ó O cara ali nem pensou duas vezes também Pra ativar V4 Então é isso Eu sei que quando vira bagunça aqui Nem adianta eu não querer ativar V4 galera Porque é isso aqui que acontece Entendeu Tá Deixa eu ver se eu elimino esse cara aqui ó Que ele vacilou hein Ele vacilou muito Beleza Ah Veio outro cara que me manda combo mano Calma aí amigo Calma aí amigos Calma aí Começou a virar bagunça PVP galera É agora que eu paro de ir Entendeu Porque olha só o que que tá acontecendo ali gente Como que a gente vai fazer um V1 sincero Não faz entendeu Então bora voltar pra nossas trollagens Que agora eu vou lá pro segundo Sia E tá galera Tamo aqui no segundo Sia Nossa Esse servidor gente Literalmente Tem muita pouca pessoa E eles tão entrando agora Ó o nick do cara ó Hihihá Haha Que pegou a referência Pegou né Beleza Literalmente Eu entrei no servidor vazio Que tá enchendo pessoal É isso que tá acontecendo Nesse servidor Tá ligado Vamos ficar tipo Meio que assim ó Só mostrando pra galera Que a gente tá com um shark e ciborgue Eu acho que o pessoal vai ver E vai falar Ué como assim Você tá com uma ciborgue Uma shark Pelo menos pensar né Pode ser que até que eles não falem nada Mas pensar Eles devem pensar pessoal E é engraçado Que esse servidor começou a encher do nada Ó o maninho falou assim ó Caramba O plique Vamos falar com ele galera Pra ver se ele cai na trollagem Vamos mandar um E aí Vou perguntar pra ele Aonde você tá Quero mostrar um bug Vamos falar assim gente Tipo como se fosse um bug né Olha ele lá Ele tá chegando Se liga Tô com duas V4 Eu falei ó Se liga Tô com duas V4 Vamos ver se ele acredita galera Vamos ver Vamos ver Ele mandou um Rapaz Que massa Ele acreditou galera Roubado né Ele mandou um Como que tu fez isso Aí vou falar assim ó Vou mostrar No meu próximo Próximo Vídeo Meio que não dá pra Posso tirar print Pode sim Vamos tirar print Aqui com ele galera Ele mandou um Usa a habilidade das duas Aí Nossa aí ele trollou hein Porque aí Tipo assim Como assim que eu vou usar Ainda bem que ele só descartou Isso aí Ele quis tirar print Aqui galera Porque quase que ele me refutou Aqui Usa a habilidade das duas Aí ele tá ligeiro né Vou mandar aqui ó Tamo junto Tamo junto Vou falar assim ó Manda salve pro vídeo Falei aqui pra ele Galera Doideira né Me mandou um salvezão galera É isso Bora pra um próximo servidor aqui Tá galera Mais um servidor O pessoal tá só trocando aqui ó Vamos ver o que eles estão falando Trade Pay for Buda Esse daqui tá pedindo Buda por favor Beleza Vamos ver esses daqui O que eles estão negociando hein Vamos só Só dar uma olhada né galera Como se nada tivesse acontecido Esse maninho tem V4 Será que ele vai descobrir Vai falar Ué Como assim Ele tá com a barbatana do shark Ó vamos ver se eles falam alguma coisa Ó o maninho aqui olhando ó Tá só olhando Por que que ele tá falando ó Ih Cancelou a trade Eu acho que eles cancelaram a trade E não trocaram nada galera Vou falar assim ó Eu consegui 2 V4 At the same time Eu falei assim ó Eu peguei 2 V4 No mesmo Ao mesmo tempo Vou mandar um look Pra ele olhar né Vamos ver galera Se ele olha Ele mandou um Yo Ó ó Ele tá falando alguma coisa Que que eu não faço a mínima ideia Do que seja Are you Vamos ver Ele falou Você Você é Ah tá Ele parou de falar galera Até o momento Parou de falar aqui Ele não falou nada galera Não falou mais nada Ele falou um Você parece familiar Oxê O cara tá falando que eu Pareço familiar galera Será que ele conhece o canal? Vou falar pra ele aqui né Que eu faço vídeos De trade No Blocks Fruits Ele perguntou um Você tem leoparde? Eu falei que sim Galera eu sei que o vídeo Não tem nada a ver com isso Mas eu fiquei curioso Pra saber a oferta Desse cara Pro meu leoparde Vamos ver o que ele oferece? Ó vamos ver se a gente Vem aqui É Tem que tentar conseguir né Ele falou um T-rex Venom e Mamuf Ai Cara pior que a oferta dele é boa Ele falou Wait You make videos Galera pior que Realmente a oferta dele é boa Só que esses caras aqui Tá pegando a oferta toda hora Tá eu quero trocar com esse cara aqui galera Porque eu realmente Tô precisando de T-rex mano E o cara não vem Tá ligado? Vamos ver Vamos ver se ele vem Vamos ver se ele vem agora Conseguiu amigão? Conseguiu! Boa! Tá galera Vamos colocar aqui então A leoparde Que ele colocou aqui ó Venom, Mamute E uma T-rex Tá ligado? E uma Blizzard Tá eu vou adicionar aqui pra ele Deixa eu ver Uma Rubber Nossa não deu ainda Calma, calma, calma Que a gente vai descer aqui um pouco E botar uma Diamond Nossa não deu ainda galera Então eu vou descer um pouco E colocar uma Dark Pronto Agora deu Uma Leopard E ele mandou aqui pra gente Uma Venom, Mamute e T-rex Galera A Mamute e a T-rex São as frutas míticas Que eu menos tenho Então pra mim É muito bom Pra mim é realmente muito bom Beleza GG Conseguimos aqui Inclusive na minha outra conta Galera A gente tem mais umas 10 Alpides A gente tem bastante Alpides Na outra conta E a gente chegou aqui ó Em 20 T-rex E 39 Mamutes Tá Fora que também a gente conseguiu Blizzard Que eu tenho pouca Então assim Pra mim foi muito bom Pela variedade de fruta Entendeu? Que eu quero conseguir mais T-rex Mais Mamute Mais Blizzard E tá Vamos lá pra outro servidor E gente Cheguei aqui em outro servidor E agora parei pra pensar né O inscrito tava online Seis horas da manhã Véi Vocês ficam acordados Às vezes até uns horários Meio diferentes né Será que ele acordou Seis horas da manhã Ou será que ele Não foi dormir ainda gente? Mas tá Vamos ver aqui Se alguém reage do nada Aqui a nossa raça V4 né Duas raças V4 O maninho tá olhando aqui ó Vamos ver se ele falou alguma coisa Ó galera Tô só esperando Ele não falou nada Até agora hein Mas ele tá olhando pra mim Tá ligado ó Ele tá olhando galera A todo momento Ele deve tá perguntando Ué como que isso é possível? Tá galera Ele falou um negócio aqui Que eu não entendi nada Tá realmente Ah tá Agora eu entendi Ele falou um Bro Can you give me three wishes? Eu vou basicamente Irmão Você pode Me dar três desejos Oxi Entendi essa não galera É mole Pode me dar três desejos Aí vai falar Me dá uma Kitsurima Darkblade Sei lá o que das quantas né Eu sou youtuber Eu não sou papai noel não Entendeu? O cara provavelmente Nem era meu inscrito galera Já tava me pedindo Três desejos Que isso? Provavelmente nem conhecia O canal né Que é gringo Que é mais difícil de me conhecer Porque vai ver vídeo em português Dificilmente né O maninho mandou aqui ó Alguém tene t-rex Pior que assim Eu tenho t-rex Maninho Mas na verdade A gente não vai trocar não Tá Ele tá mandando alguma coisa aqui Em um idioma Que eu não faço a mínima ideia Do que que ele tá falando galera Ele tá falando alguma coisa aqui Mas eu não faço realmente A mínima ideia Tá Ele mandou um Are you youtuber? Yes Eita galera Notificou fruta Bora pegar essa fruta mano Mil metros de distância Vamos ver se a gente consegue pegar né Pior que Mano Mil metros de distância Pode tá onde será hein Tá Pode ser Pro castelo ali Tá ligado De snow Gente por favor Que seja lá véi Winter castle GG é aqui galera Calma calma Vamos encontrar a fruta mano Vamos encontrar essa fruta véi Tá 100 metros daqui só Beleza Vamos lá Eu quero muito pegar essa fruta gente Tô muito ansioso Calma Que que é aquilo Que fruta é aquela Calma 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 Ah Uma chop Cara eu realmente Estava tão animado E tão desesperado Pra pegar uma chop Não O block search Andra me trollando bastante galera Inclusive Deixa eu ver quantas chop Eu já tô 77 chop Tá galera Uma pequena quantidade aí né E ó Inclusive tem gente no pvp ali Galera Eu vou mostrar minha raça v4 Double raça v4 Os caras atrapalham meu pvp né Então acho que a gente pode se intrometer aqui Ó Vamos ver se a gente elimina esse maninho Tá Não consegui acertar ninguém cara Eu não faço a mínima ideia De que servidor seja esse Tá galera Porque realmente tô num servidor meio diferente aqui Que vocês sabem que tem aquela diferença Inclusive o maninho já ativou até a raça v4 ali mano Que isso Poxa não tô conseguindo acertar nenhum hit nele Caramba Tava literalmente em cima da minha habilidade Eu não sei se é o pinga que faz isso galera Mas sério Literalmente tava em cima da minha habilidade Oxe Eles são dupla Ah Qual foi cara É sério que vocês são dupla mano Tá beleza Consegui ativar aqui a v4 galera Isso aqui foi bom Ah Eles são dupla realmente galera Ah não mano Negócio chato velho Os caras tão fazendo dupla Infelizmente isso aí ó Realidade do Blocks Fruits tá E os caras sumiu agora Por isso que as vezes eu desanimo de tentar subir bounty Porque isso é muito comum de acontecer tá Ele mandou um Oi Eu vou mandar um Hi You see my two v4 at the same time Eu falei assim ó Você viu as minhas duas v4 ao mesmo tempo Vamos ver o que ele fala galera Vou ficar de frentezinha né Que parece mais que a gente tá de ciborgue Ele mandou um Eu sigo você É tá Isso não responde muito a pergunta que eu fiz né Mas ele me seguiu Ele falou Não legal legal Tamo junto mano Tamo junto Será que ele acreditou galera Que eu tô com duas v4 Que não respondeu minha pergunta né Também que fica difícil saber Opa Factorzinha Vocês tão ligado que eu vou né galera Vocês tão ligado que eu vou nessa factorzinha Vamos ver o que vai dar isso aqui Que eu acho que eu vou perder bounty né Ah não Se bem que meu pvp tá desativado Tá de boa Meu pvp está desativado Então tá Realmente tranquilo Tem gente já querendo eliminar aqui né Inclusive tem como entrar nesse negócio aqui Só que não tem muito porquê não tá Não tem muito porquê não Ó vamos inclusive já vir aqui Eliminando o mais rápido possível tá galera Que inclusive o muito bom É que a gente não tá com pvp ativo Então a gente consegue aqui dar um bom dano até Aí beleza Tranquilo Toma essa Toma mais essa E toma mais esse Combo Ganhei 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 galera Ganhei a fruta aqui ó Barrerzona Não que seja uma fruta muito boa né Mas Pelo menos é uma fruta aqui Que a gente já vai guardar Pro nosso storage E juntar né 22 barrer Eu tô com pouca barrer galera Porque eu fico usando nas trocas né Inclusive tem gente se eliminando aqui dentro do café Tá uma vibe meio caótica aqui dentro né gente Mas e aí galera Vocês acham que dá pra trollar ou não Pelo menos de frente assim Dá muito bem cara Porque eu sei que se eu visse alguém no meu servidor desse jeito Pelo menos por alguns segundos ali Eu ia ser trollado tá Só depois olhando bastante bem pertinho mesmo Vendo que a asa não tá se mexendo tal Aí eu ia perceber né Mas galera Que dá pra dar uma trolladinha né De primeira impressão Pelo menos um sustinho Eu acho que dá tá Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele meu forte abraço pra todos vocês Eu considero essa daqui uma trollagem feita com sucesso Porque a gente teve algumas reações E outras pessoas que não comentaram nada Mas provavelmente pensaram né Então de mais é isso Um forte abraço E tchau 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 Tchau